A primeira Conferência Municipal de Saúde Mental de Confresa aconteceu na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Para este psicólogo do CAPES, momento importante. Um momento histórico de Confresa, onde nós paramos para observar, para avaliar e sugerir situações para a nossa saúde mental. Tendo em vista a incidência muito grande, inclusive com a pandemia. A pandemia, casos de transtornos mentais, uso indevido de álcool e drogas, tem aumentado a cada dia. E aí, para isso, a gente precisa se estruturar, se organizar para receber toda essa comunidade, todas as dificuldades que a gente percebe e o que a gente pode melhorar diante disso. Sabemos que a saúde mental também é importante, porque é todo aquele contexto, né, Hilário? Onde o corpo e a mente caminham juntos, né? Então, quando o corpo não está bem, interfere na mente e vice-versa. E isso tem um impacto diretamente nas famílias, na nossa comunidade. E nós precisamos, enquanto profissionais, representantes da saúde mental aqui no município, buscar caminhos para facilitar e buscar um bom atendimento para as pessoas que vão nos procurar, que estão em intenso sofrimento nessa rede nossa de proteção. Tanto o CAPS, como o hospital, os PSFs, né? Também é um momento de chegada, de entrada, dessas pessoas que vão procurar ajuda aqui no nosso município de Confresa. Esta senhora vem representando a comunidade. Esse é o momento que a gente tem que falar, tem que falar da nossa necessidade, colocar para a gestão o que nós necessitamos, o que a gente precisa. Então, é uma oportunidade da gente levantar as demandas, o que o governo pode ajudar, a hora de falar, né, que depois que passa não adianta falar mais nada, né? As pessoas compareceram para participar da conferência. O presidente vê como um momento histórico para o município e será encaminhado várias propostas para a conferência estadual. E saiu dois delegados para representar o município. Essa conferência, ela teve como objetivo trabalhar as políticas, discutir as políticas de saúde mental do município de Confresa para estar levando propostas tanto para o Estado quanto para nível federal. Então, a gente, né, elencou propostas municipais, propostas estaduais e propostas federais para estar selecionando, né, a gente selecionou aí dois delegados para estar indo para a conferência estadual e quem sabe esses delegados da conferência estadual irão para a conferência federal para estar aí brigando pelos direitos, né, da pessoa com necessidade aí de estar participando da rede de saúde mental. Então, assim, o município de Confresa, hoje, a gente tem uma vasta rede de saúde mental pouco conhecida pela população, mas que foi discutida aqui durante o dia e que, a partir desse momento, acredito que o usuário vai começar a saber onde procurar, quem procurar, no momento que precisar desse suporte. Então, assim, a gente tem uma rede que hoje é pouco procurada, né, pouco conhecida pelos usuários, mas que é efetiva se o usuário fizer essa busca, né, procurar, saber aonde procurar realmente ajuda. Hoje a gente sabe que Confresa tem muitas pessoas com problemas mentais. Essas pessoas têm um interesse para procurar? Então, na realidade, a gente tem a rede. A rede funciona, né, através do CAPS, né, que seria o Centro de Atenção Psicossocial, que atende pacientes acima de 16 anos de idade. A gente tem o Centro de Reabilitação Municipal, onde o psicólogo atende pessoas abaixo de 16 anos de idade. E a gente também tem o atendimento psicológico junto à atenção básica, que seria junto aos PSFs. Então, tipo assim, tem essa rede, existe essa rede e, dependendo a demanda, se for algo mais crítico, algo mais urgente, o hospital também faz esse atendimento, porque a gente também tem leitos de atendimentos em psiquiatria dentro do hospital. Então, assim, é ofertado os medicamentos, são ofertados medicamentos injetáveis, orais, tudo certinho nessa rede, porém, a população, quando precisa, não sabe onde procurar. E é isso que a gente buscou hoje, orientar a população diante dessa, de onde procurar, o quem procurar, tudo certinho. E também discutir políticas, né, de financiamento, políticas de gestão, políticas de como vai ficar a questão da saúde mental durante a pandemia ou após a pandemia, né. Então, assim, a gente trabalhou com palestras e foi bem satisfatório, a produção hoje foi bem legal. Então, assim, a gente trabalhou com palestras e foi bem satisfatório, né.